Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest Reviso, mais um vídeo, deixa eu arrumar vocês. Somos aqui de volta com The Mind and Fast Repentings, da nossa... Contando continuidade da nossa saga, o nosso novo conteúdo normal, que é... Se você não sabe, você perdeu o vídeo de ontem, recomendo que você veja, que é... Jogarmos em uma streak, em uma sequência de vitórias, você pode ver que a gente já começou bem, que a gente tá com menos um... Tentar uma sequência de vitórias com personagens aleatórios entre todos os personagens do Isaac. E nós iremos utilizar isto aqui. E vambora, vou clicar em Randa Mais e ele vai escolher um personagem aleatório entre qualquer um dos... Todos os personagens do Isaac, normal ou tented. É... Ah, eu diminuí as chances. Eu sei porque, tipo, caiu... Caiu aquela coisa de não cair. Tem chance de cair e dele dar, então ele vai dar um personagem ou objetivo pra gente. Tem chance dele fazer também, ó. Você tem que fazer o boss rush no caminho ou rush. Essa chance é baixa. E tem uma chance também dele dar um objetivo adicional. De ele dar uma challenge adicional. Tipo, ah, você não pode pegar baú. Você não pode pegar sala de item até bem planetário. Eu coloquei essas chances de coisas raras. Bem baixinha. Então, assim, vai quase nunca acontecer. Tá? Porque eu prefiro só focar nas... No personagem ou objetivo, que já é difícil. E, mas, né? Se a gente der azar, a gente pode pegar uma coisa a mais. Vambora. Vou clicar em Randa Mais e... Azazel até o Mega Satã. Tá bom. Temos Azazel até o Mega Satã. Eu não sei se... Ah, ó. Não sei se é bom ficar pequenininho ali, ó. Tá vendo? Não sei onde eu poder... É que não tem lugar pra ficar, né? Por muito tempo eu vou tirar, mas... Eu acho que não tem lugar pra ficar, né? Já tem muita coisa na tela no Isaac. Vambora. Azazel até Mega Satã. Ok. O jogo ficou com pena. Ontem foi um teste, né? Tipo, o tutorial. Onde então só... Deixa eu ligar aqui. Aí. Ontem a gente tava só prendendo. Só aquecendo. Ontem não valeu. Culpa do Temetrainer. Claramente. Ontem não tava valendo. Agora tá valendo. Eu já não tenho mapa, né? Pra começar bem. Deixa eu diminuir aqui meu retorno. Porque... Eu tô me vendo muito grande e eu tô... É, eu tô... Eu tô jogando o Isaac nessa tela e no outro monitor tem o Isaac também. Minha cabeça tá bugando. E a Azazel é muito bom de começo. Mas... Do meio pro fim do game ele vai ficando ruim por causa do Ranger, né? Então... Temos que achar algum alcance pra ele. Alma. E, né? A gente não pode entrar no... Obrigado. Eu não vou usar pílula. A gente não pode entrar no pacto, né? A gente vai ir com o anjo obrigatoriamente. Tá, eu já achei sala de item, né? Eu peguei... Eu nem sei se esse... Se esse item de dano que a gente pegou... Ele dá mais dois de dano em uma das lágrimas. Mas se eu não me engano. Mas o Azazel não tem lágrima. Então assim, eu não sei se funciona. Vamos embora. Little Horn. Little Horn é de boinha. Ranger Tears Up. Maravilha. Olha. Vamos embora, viu? Não vou ficar andando nesse andar sem mapa não, viu? Não é sem mapa, pelo menos, mas... Ficar andando nesse andar sem mapa. Aliás, né? Não esquece de deixar o like no vídeo. Comenta aí o que vocês estão achando. Like e comentar ajuda demais. E é só um segundo da sua vida. Se você não tem nada pra comentar, fala... Putz, eu sou a pessoa que nunca comenta. Comenta Azazel. Que aí é o personagem do Isaac. Tem a ver com o vídeo. Vai ajudar no engajamento. Porque, né? Estamos em Azazel. Estamos no Isaac. Então se alguém quiser ver uma gameplay de Azazel. Vai ajudar mais ainda o YouTube a reconhecer isso. Então se você for comentar nada, tá aí um comentário pra você. Ajuda bastante. E se possível, compartilha o vídeo nas suas redes sociais com algum amigo seu. Ah, mas eu só tenho um seguidor. Mas compartilha, mano. Ajuda. O ato de compartilhar... E você compartilhar o vídeo. Ajuda-nos no algoritmo maluco do YouTube. Ah, aranha maldita, velho. Bom, temos um bom começo pelo item do boss, né? O item do boss foi muito bom. O que mais? Todas as minhas redes sociais são todas as forces X10. Fica o token force X10-1. Meu Deus do céu, aranha. Obrigado. Nossa, agora que eu reparei no mapa, velho. Juro pra vocês. Eu não tenho chave, né? Agora que eu reparei no mapa. Eu comecei sem mapa? Então, assim, eu já comecei... Errado. Eu tinha uma The Fool e eu peguei outra The Fool. Botei um chave... Bom, já que eu já... Calma, vou fazer as coisas na ordem. Eu ia falar já que eu já demorei, eu ia abrir as lojas da sala de item, né? Mas antes... Deixa eu explodir essas máquinas. Ok, devolveu a minha bomba. Explode. Tá. Quais as chances de ter um More Options dourado com desconto na loja? Me diria que é quase nula, né? Então, olha as coisas que eu tô pedindo. Tem algo ali. Agora, o que é? Mochila? Putz, eu não tenho nenhum item de espaço. Voltamos pra 0 Moedas, 0 Bombas, 0 Chaves. 0, 0, 0. Viste. Bomber Boy. Não só não veio nada e eu desperdicei em bomba à toa. Não uma bomba, mas só como duas, né? Porque foi uma pra abrir. E outra era pra explodir os carinhas. Como a aranha me deu dano ainda, né? E é isso aí, né? Vambora. Já achei até a super secreta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Speed e... Shot speed é inútil, mas speed é bom e é uma seringa, então... A gente conseguiu mais duas gigantes de transformação e ganhar dano. Tá bom. Normalmente essa passagem só me dá item inútil, não me dá nada. Tá excelente. Bom, a gente não pode entrar ali. Dá licença. Outra default. Eu já ia... Eu vi a carta no chão e me lembrei. Putz, vou pegar minha default, né? Um Bonin Heart quando eu entrar numa nova... Novo andar. Tá bom. Vambora. Vambora, vambora. Não, essa daqui não tem como. Apesar que até o Mega Satan, né? Eu tenho que fazer o Mega Satan. Não importa se eu tô fraco ou não. Eu tenho que fazer o Mega Satan. Que susto. Eu... Eu vi do lado... Como sempre, né? Já que o Final Fantasy, né? Que é meu vice. Caraca, essas laranhas... Pelo amor de Deus. Deixou... Nada de boca, bicho. Mas não pode usar um aberto no outro monitor, né? Porque eu não posso sair do jogo porque tem fila, né? Senão eu vou só daqui uma hora ou logo, com sorte. Tô meio um susto aqui. Ficou tudo escuro carregando, mas é só o mapa que atualizou ali. Isso aqui tinha sido clicado. Olha, eu quero. Inclusive, deixa eu dar um pulinho. Pronto. Preciso machar as duas moedas. Uh, isso aqui é bom, hein? Apesar... Pô, eu vou ter que pegar a chave do anjo primeiro, né? Porque eu tenho que ir com o Mega Satan. Isso aqui, quando eu explodo o anjo, ele não dropa a chave. Ele dropa um item. Mas eu preciso da chave porque eu tenho que ir com o Mega Satan. É o meu objetivo. Deigas. Deigas. Uma carinha de salasacrata aqui, não tem? Zero a 10. Qual a chance da nossa loja... Não, eu já vi a loja, né? Esquece. 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 Eu ia falar qual a chance da nossa loja ter um presente. Não dropou a moedinha. Não dropa nada, né? Esse mini-boss. Ele dropa em um Heart. O que eu vou levar, né? Porque eu tenho dois espaços de item de espaço. Agora, o que eu vou fazer com ele? Eu não sei. Além de me curar os meus poucos corações hermenos. Que provavelmente quase nunca vai acontecer. Por que tem uma aranha maratonista, né? Que sai andando, mapa tudo atrás de você. Nossa, é tão gratificante jogar com a Zazel, velho. Ainda mais depois daquela run de ontem, velho. Tipo, a gente não tem nada praticamente, mas a gente é uma Zazel, né? Então, a gente não precisa de nada por enquanto. Ô, malditinho. Precisamos de um pouquinho de range e a gente já se vira por vários, vários andares. É. É útil, é útil. Ajuda. Não vou. Fica triste, não. Ai! Esse cheiro é muito rápido, mano. Não só esse cheiro é muito rápido, que ele invoca muito bicho também. Meu Deus, velho. Não dá, ele é muito rápido. Não dá pra desviar. Pô, não teve anjo. Eu já tava já lembrando, pô. Tem que dropar uma trinket, pra gente entrar no anjo. Nem teve. Olha, eu queria comprar o dos sonhos, né? Mas como eu não tenho dinheiro, ele vai ir do Decaf cards mesmo. Não. Continuar levando meu trinket. Ah, eu usei sem querer, velho. Meu Deus do céu. Minhas... Esquece que as bombas do The Tower são... São minhas bombas também, né? Não é um Flooded Caves. É... Por qual motivo o boss tá aqui do lado? Não, não. O boss é um Double Trouble. Mas ele tá, tipo, aqui já. What the fuck, mano? Vou perder meu coração. Que eu posso doar mais e ir me curando conforme eu andava pra passando. Mano, eu já achei o boss, velho. Segunda sala... Depois da primeira já é o boss. What the fuck, mano? Tem que ter, né? Tem que ter o indivíduo. Ai! Esqueci que... Elas iam explodir. Não sei o que eu tava pensando. Ah, ele devia ter ido pra máquina. Ela ia perder uma carga. Já não é um Heart. Já que a gente tá no quarto andar, né? Quarto andar é um andar amaldiçoado, velho. Sempre tem... Boss dentro da minha loja. Quarto andar é um andar amaldiçoado, mano. Não é a toa que o número 4 no Japão representa a morte, não é? O que isso tem a ver com o Isaac? Absolutamente nada. Stars, Hermit. Caraca, todas as cartas úteis? Que isso? Usar Hermit? Olha só... Pô, não deixa de... Que tá certa a minha teoria, né? Só não tinha um boss, tinha inimigos. Quero... Quero... Pause. Pause é útil, né? Mas não pra nossa build. Olha, se pá... É isso aí, eu voo já pro boss, já. Não deve ter muita coisa mais nesse andar. Como era grudada no chão. Pra não falar que não vai ter muita coisa nesse andar. Vou fazer essas salas até... Dá pra ver se tem uma sala diferenciada ali na frente. E quando a gente tá vendo o mapa, ó... Ó, tá vendo? Eu sei que essa sala aqui não é nada demais. Porque se ela fosse alguma coisa, dava pra ver pela porta, né? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Shad e Gurglings. Nossa, eu dei o Gurglings. Apesar que... Obviamente, na nossa build aqui, eles são muito fáceis, meus. Normalmente, quando eles aparecem, tipo, no primeiro... Caraca, velho! Pode parar de invocar bicho em mim. Tem uma sequência de hits tão idiota ali. Nossa, eu perdi mó muita vida de forma muito idiota. Cara, eu não tive anjo. Cara, que incrível. Sério mesmo que, tipo... Assim, eu vou tentar meu máximo pra ir pro Mega Satã, né? Mas se eu não conseguir, é pra ser isso, né? Eu vou ganhar de forma normal e é isso aí, velho. Posso fazer mágica também, né? Se o jogo não me dá nenhum anjo pra eu conseguir a chave, eu não posso fazer nada, né? Eu já roto o Blue Babel, o The Lamb, e é isso aí. Bola pra frente, vitória. Culpe o jogo que não quis me dar a chave. Posso fazer milagre, não. Já tô em Necropolis 1 e não tive um pacto. Sempre tem uma aranha a sair pulando. Mano, você viu, tipo... Teve uma aranha amarelinha que, tipo, quase encostou em mim. Necessário, só... Tem um monte de boss, hein? Calma. Não pula. Ai. Ara quieto. Nossa. Mano, esse é o design de andar que eu mais odeio. Que é basicamente um corredor. Ou seja... Ah, você quer chegar no boss? Você vai fazer o andar inteiro. Ah, você quer chegar na sala de itens? Você vai fazer o andar inteiro. Ah, você quer chegar no... Tipo, o jogo é um andar que você vai fazer o andar inteiro, praticamente. Não importa, né? Se você quiser achar a turma, você vai fazer o andar inteiro. E é isso aí. Ainda mais o boss, né? Que normalmente o boss sempre tá... Na posição mais longe da sala inicial. Então, assim... Esse design de andar que é um corredor é muita sacanagem. Basicamente, você vai fazer todas as salas. E é isso aí. Tem um deck of cards ali absolutamente do nada. Quero. Miniboss. Olha, dropou. Que milagre, velho. Todas as vezes eu tento... Quer dizer... Várias vezes, quando eu tento fazer isso, eu nunca dropo. Mas dropou. Ele tem 25% de chance, eu acho, de dropar esse dado. Olha aí. Interessante, mano. Ainda tem uma bateria aqui, não tem não? Arrumar abrir por esse lado. A gente explode a caveira. Porque é preguiça de ir uma salinha pro lado. Olha só, velho. Nossa, parece que a nossa sorte está mudando. Parece que a nossa sorte está mudando. Falei, né? Esse inimigo aqui, que é o Vis. Ele é um dos inimigos que eu mais... Ai, usei o item. Usei o item do... É um dos inimigos que eu mais gosto. Tipo, de design, assim. Não sei. Esse dado, ele é um D6 com duas cargas. Vou pegar, vai. Porém, ele tem 50% de chance de falhar e o item sumir quando você usar. Olha o que a gente conseguiu. Ok, valeu a pena. Perse o secreto. Vou dar um pulinho. O ruim desse coração tem que fazer uma salinha pra poder carregar o meu dado. O ruim desse coração... Meu Deus, foi arremessado. Podre. É que ele é igual meio coração. Tipo, ele conta espaço no coração inteiro. Mas ele é igual meio coração. Então, eu meio que tô diminuindo minha vida, né? Porém, toda sala que você... Vou pegar, vai. Toda sala que você... Eu dou pra o trinket antes? Toda sala que você completa, você gera mosca. Ai, droga. Nossa, por um momento eu olhei essa porta, eu pensei que não tinha espalhado o anjo. Ih, eu preciso enfrentar você, amiguinho. Aproveitando, ó. Quando ele fecha as asas... Ah, ele nem deu tempo, mas... Vocês viram que ele ficou... Quando ele fecha as asas, é que ele vai... Ou ele vai soltar a brimstone dele na diagonal. Ou ele vai invocar bicho. Ou ele vai só atirar lágrima normal. Mas, então, basicamente... Prepare-se pra desviar da brimstone. E a outra animação dele que eu não lembro de cabeça... Eu sei, mas agora... É que ele morreu tão rápido, mas... Se eu não lembro de cabeça, ele vai soltar brimstone... Reto. Eu ia explicar, mas ele ficou... Vivo tão pouquinho o tempo. Tá, saudades de um heart. Não, calma aí. Perda. Opa. The Emperor invertida... Que a gente usa. Ela não tá mais bugada. Ela vai nos levar pro boss do próximo andar. E ele vai dropar um item. E a gente pega o item. E é simples assim. Ai. Marbles. Tá. Não foi nada tão incrível. Marbles é bom, mas acho que nessa run aqui... Já não vai ser muito útil. Marbles, toda vez que você toma hit... Você tem uma pequena chance de engolir o trinket aí. Você engolindo o trinket... E fica com o efeito dele pra sempre. Tenho carinha pra doar lá, né? Não vou doar pra máquina não. Muito dinheiro já. Quero. Death é meio inútil. A Death ativa o efeito do... Será que não explodiu ele? Ativa o efeito do Livro dos Mortos. Eu não sei... O conceito desse item. Porque tipo, ó... Eu jogo a cabeça... Sei lá, tem utilidade, mas... Não, muito esquisito. Ai, droga. Sem achar que tô... Tá bom. Acho que a gente vai perder, né? Porque assim que eu pegar o coração... A gente vai perder o efeito. Nossa. Inclusive a gente tem um Little Shed, né? Então eventualmente eu vou acabar pegando o coração sem querer. É, eu me curei por causa do vampiro. Ou seja, esse item... Não sei se eu arrumei um jeito de perder meus corações vermelhos. Não foi uma boa ideia, né? Não parei muito bem pra pensar. Puts, grilo. Eu não posso pegar, mano. Queria muito, mas eu não posso. Preciso de mais metade da chave. Nossa. Aí quebrou, velho. Pô, sem anjo... É triste, né? Sem anjo... Trollou. Vambora, né? Bom, torço aí pra gente não ter pacto, né? Porque como a gente já entrou, né? Ia ser melhor pra gente não ter. Porque aí no próximo andar a gente tem uma chance maior. Torçam aí, velho. Cruzem os dedos. Nossa, não tá de dedo cruzado. Vai ser com o passulo, hein? Você ainda não tá de dedo cruzado. Eu não acredito, velho. Tá vendo? Culpa sua. Tá assistindo o vídeo e não cruzou o dedo. O que que aí é que deu? Tivemos pacto. Agora a gente tem uma chance menor por culpa sua. Por sua mesmo. Uma vida triste, mano. Tá bom. Deu a moeda pra ele aumentaria a chance com o anjo, né? Mas... Explodir ele aumenta a chance de pacto no geral, né? Doar a moeda e atirar a chance de pacto com o demônio dá pro anjo, né? Enfim, nessas aí estenderam, né? Por que só agora? Ai! Meu Deus. Quando eu percebi que o baú... Ia dar dano, já era tarde demais. Olha, o único dado decente pra gente é o dado 5. Tirando o dado 5, acho que todos os outros são inúteis. Por isso que os mini pins foram gentis e só... Só espanaram depois que o boss morreu. Mentira, eles só demoraram porque... Tá com o stopwatch, né? Dado 4... Dado 4, roda um D6 no andar inteiro. Mas não funciona no pacto. Não sei nem o que que isso faz. Meu Deus, velho. Eu quero o trinket. Quero a carta no trinket. Ahn... Sai... Posso sair? Quando eu usar meu item, vai ativar um efeito adicional de um item de espaço que tenha uma ou duas cargas. Específico e esquisito. Eu perdi meu trinket do anjo, né? Não sei se vocês perceberam. Agora que eu notei, né? Não que eu ia conseguir usar ele provavelmente, né? Quer dizer... Se eu tiver um anjo agora, eu ia conseguir por causa da Joker, né? Mas... Agora que eu notei, velho. Eu dropei ele em algum lugar e ele ficou nesse em algum lugar aí perdido. Provavelmente que eu não fui dropar a carta ou algum outro bagulho, trinket que eu peguei e eu esqueci ele em algum lugar. Só agora que eu notei, mano. Tô mais medo dos bichos que vieram com o boss do que do boss. Preciso comentar alguma coisa? Não preciso comentar nada, né? Não preciso nem comentar nada, né? O que eu posso comentar? Nada, né? Só ficar calado. O que eu posso falar, né? Tenho o dobro de chance do anjo e não tenho anjo. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Pô, era só uma máquina de garra aqui. Punha of hearts. Muito provavelmente eu não vou utilizar, né? Chariot. Olha, ele já tá chegando no ponto que eu às vezes é assim, a gente tá médio pra fraco já, né? Então, as coisas vão ser levemente complicadas, né? Ai. Nossa, eu tô num péssimo lugar, calma. Foi escorregando da cadeira, mano. Polinho no Final Fantasy. Aí. Muito difícil chegar perto do boss, velho. Eu sou um azazel, mano. Nossa, essa foi a nossa última chance, velho. Ai, eu engoli o trinket com marbles, velho. Nossa, então o Mega Satan acabou. Eu não vi, mano, que eu engoli o trinket com marbles. Tanto que eu falei que tinha dropado, nossa. É. Eu realmente não vi, mano, que eu tinha engolido trinket com marbles. Bom. Cês viram, né? Que eu tive vários pactos. Eu tive pelo menos um pacto. Eu tava com trinket ainda. Eu poderia ter pego se o jogo fosse colaborar, senão o jogo não quis. O jogo não quis, né? Essa é a realidade. A gente já tem chance de... De... Conseguir entrar na Mega Satan, né? Mas aí é bem mais difícil. Mas ele é de uma carta, ou de uma Dead Ski. Que agora... Que agora nenhum anjo vai dropar nunca mais chave. Mano, por que que... Essa série tem dois episódios e é quase duas derrotas, hein? Por quê? Tem que mudar isso aí, velho. Ai. Mano, eu odeio esse cara do triple shot. Eu odeio os dois. Todo bicho que dá triple shot, a minha cabeça não sabe desviar direito. Mano, eu tava atrás da pedra, velho. Na moral, mano. Caraca, para de atacar um pouco, velho. Na moral, velho. Odeio esses carinhas de quad shot. Anota aqueles números ali, aposta uma loteria, ganha e me... Dá 5%. De nada, pela dica. Bom, vou trocar o Deck of Cards pelo... Pelo Satanic Bible, né? Vou continuar com o meu item de... De mudar o meu D6 aí do... Meu D6 fragmentado. Ai, não era para pegar, velho. Podia ter uma sala, só queria estar aqui, né? Eu já pegava um atalho. Uh. O Ski Book Warming também. Nós temos 9 moedas, né? Ai. Ah, vamos nós voltar. Quantas vezes eu vou voltar, né? Vamos mudar o item da direita, né? Porque o livro eu já peguei Book Warming. Eu não sei se isso aí é bom, velho. Acho que na teoria pode ajudar, né? Porque os bichos vão para a minha Brimstone, mas não sei. Meu range não é tão alto assim. Esse pá pode ferrar a gente. Stars. Ultima rodada. Eles têm de usar... De ver a carga dessa Satanic Bible. Ultima rodada antes de ir para o boss, hein? Mano, é incrível. É inacreditável como não... Aquele item não sumiu, né? A gente usou quantas vezes? Quatro vezes? Eu acho que é 50% de chance de sumir, velho. Eu não tô doido. Tenho quase certeza que é 50% de chance. Bom, a gente tem o Stopwatch, né? Que já dá uma ajuda muito alta. Tipo, ficar tudo 20% mais devagar, mas... Não parece, mas ajuda muito. Ai. Caraca, velho. Essa fase dele que ele fica atacando esses... Esses feixes de luz é a pior. Ele fica atacando esses feixes de luz e embocando o bicho. Meu joelho tá coçando. Ah, mano. Eu queria muito ter ele para o Mega Satan. Ai. Puxa. Leoporto tá inútil. Isso aqui é bom. Ele é bom também. A gente pode tocar e sumir. Eu não tenho mapa. Que maravilha. Ah, não. Vocês de novo, não. Ai, eu tô deixando ele pegar toda hora. Ah, um item dali já sumiu. Vocês viram? Bom, o único item de Mega Satan é uma Dead Ski. Vou usar a The Stars pra ter que ir bem longe, bem perto do boss. Dead Ski. O que é mais? Get off the Jail free card. Que abre as portas. Eu acho que é essa a carta que abre a porta. Acho que é só isso, velho. O único dos dois jeitos. Ou seja, o mais fácil é Dead Ski, meu Deus do céu. E essa carta é mó rara. Devia ter rodado o item, né? Se virar o Dark Ban, é super Ban, mas... Difícil. Nem sei se o Dark Ban vem em Bal dourado. Quer dizer, vem em Bal dourado daqui, né? Não é só Bal dourado. Imagino que venha, né? É a menor ideia de onde eu tô indo. Até porque eu não tenho o mapa e eu teleportei, né? Então nem... Se eu tivesse ideia, eu estaria mentindo. Aliás, né? Deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Ajuda muito. Não custa nada. Comenta aí. Se não se tiver o que eu comentar, comenta o Zazel. E vídeo no outro dia, meio de meio e sete e meia. Apoie também o vídeo do período da noite. Então tem vídeo na janta. Tem vídeo no almoço e na janta. Tem meu segundo canal com a Force Lives. Onde tudo que a gente joga na live, a gente posta lá. Às vezes demora um pouquinho pra atualizar, mas sai. Meu Deus da minha vida. Tô esquecendo da Satanic Bible, mano. Tem que deixar lá na frente. Pô, não ter mapa aqui é triste, né, velho? Olha essa. Mas tem mais. Já como eu tô nem deixando o cara pegar a moeda. O da moeda não é inútil. Eu só peguei ele por causa do Super Bun. Mas o da chave eu devia estar deixando ele pegar as chaves. É isso. Agora falta achar o início. Se vocês fossem o início, vocês estariam aonde, hein? Caraca. Velho, é automático na minha cabeça pegar a chave. Agora eu não vou fazer o Blue Baby, não. Não precisa. Agora eu vou fazer o Mega Satan, que é o objetivo. É isso. Você achou que eu não ia fazer o objetivo e estava pronto pra me zoar. Eu não ia cumprir o objetivo nenhum nessa série. E agora, hein? E agora, hein? Posso não ganhar do Mega Satan, mas a gente vai chegar nele. Vamos, meu filho. Não tem ninguém mais. Pulinho no... Coisinho. Aí. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. O chave ficou pronto. Tá, tá. Já ficou pronto bem na hora do vídeo. Acontece. Perdi meu mouse e achei meu mouse. Vambora. Tá, e agora? Eu fui pra cima ali? Não. Mas não tem nada também. Calma. Olha, seria bom itens, hein? Porque... Ganhar no Mega Satan vai ser um desafio. Levanta. Não. Boa. Pô, terei chave de um anel suficiente não pra você me dar algo? Deixa ele pegar porque ele pode dropar a chave, né? Eu vou pôr um Trinket. Uma sala que eu não tinha feito. Tá. Pô, um baúzinho aí. Vai, é uma chave. Opa. Mas aí você tá falando, né? Só porque eu pulei uma chavezinha você não quer me dar nada. Caraca, eu peguei sem querer, velho. Na moral. Ai. Ok, cheguei no início de novo, mas... Tendo que eu preciso fazer mais... Nossa, eu já não tinha feito uma sala... Com esses inimigos. Quer dizer, tinha, né? Mas assim, eu não tinha feito exatamente essa sala nesse local. Acho que não, né? Senão eu estaria feita, mas... Nossa, eu podia jurar que tinha feito. Tá. Ali pra direita eu acho que tá tudo feito. É isso, né? É isso. Vai ser difícil. Caraca, mas nem começou a luta... Ah, velho. Vai se ferrar. Nem começou a luta. No primeiro segundo você invoca bicho. Caraca, que apelação, mano. Nem começou a luta. Que apelão, velho. Ai. Odeio o Guerra, mano. Na real, os dois, velho, são bem chatos. O Guerra é chato e esse daqui é chato porque ele fica só invocando bicho. É que agora ele tá com... A gente tá de stopwatching, então ele é menos chato. O que é que tá indo rápido, viu? O que é que tá indo rápido, viu? O que é que tá indo rápido, viu? Eu ainda tô com as minhas artes ali. De emergência. Meu Nemesis, saia. Ai. Que ris. Ele se socou aí. Não sei se vocês viram. Eu tô de The Wafer também, né, velho? Nossa, a gente tá bem forte. Não parece, mas a gente tá bem forte, né? Eu tô de The Wafer ainda. Ai. Tá vendo? Quando ele faz isso, claro. Foi só pra demonstrar. Quando ele fechado, ele pode soltar Brinson na diagonal. Ah, beleza. Vai invocando bicho toda hora. Ai. Segunda fase. Tomar meu chazinho. Segunda fase é bem chatinha. Eu não vou conseguir ficar perto, velho. Esse que é o problema. Esses padrões aqui de tiro da segunda fase são bem estranhos. Ai. O fogo é mais fácil, né? A não ser que você esteja de cara com ele, feito um idiota. Bora. Tá menos da metade. E esse é muito difícil. E aí? Falecendo, falecendo, falecendo. Não sei desviar desse padrão. GG. Caraca. Primeira vitória da saga, velho. Quem diria, mano. Cumprindo o objetivo. Não vou no delírio, porque, né? Se eu estivesse muito forte, mas não é o caso. Primeira vitória da saga. É isso. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Conseguimos cumprir nosso objetivo. Se eu mostrar de novo, ele vai ficar vazio, né? É, ele roda, mas deu pra ver ali. Asa Zé, o Atel Mega Satan, cumprido. Nossa. Primeira vitória. Apertei de novo sem querer. Primeira vitória. Winstreet 1. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Pô, foi bem da hora, velho. A gente achou a Dead Skin no finalzinho, velho. Nem se eu tivesse programado... É... Eu me... Desculpa. Eu tô apertando o botão tudo errado. Nem se eu tivesse programado... Teria acontecido melhor, né, velho? Incrível. Mas espero que você tenha curtido. Caraca, velho. Tô clicando tudo errado. Sai isso. Deixa a minha câmera. Isso. Agora sim. Muito obrigado a quem assistiu. Deixa o like. Comenta aí. E se você não soube comentar, comenta Zazel. E... Vou querer... Vou saber se você quer ajudar. Se possível, compartilha o vídeo. Vídeo todo dia, meio de meia e sete e meia. Live de segunda a sexta, às duas da tarde, lá no Twitch. Vejo vocês no próximo vídeo. Qual será o próximo personagem? Qual semana? Eu quero ver quando cair The Lost B. Quando cair umas paradas difíceis. Vamos ver. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.